Essa aqui é a calota de perfil, ela não possui as matrizes, a elevação do eixo central dela aqui ó, é 40 milímetros, ela não tem alavanca, eu vou fazer a subida aqui ó, com a chave mesmo, tá, 40 milímetros de curso, tá, os eixos aqui ó, laterais, os inferiores são fixos, tá, aqui ó, ela tem uma engrenagem de corrente ó, que era pra movimentação dos eixos inferiores aqui, e aqui ó, é a polia que tinha um motor aqui, aí tiraram o motor, tá, ela já veio sem as matrizes, tá bom, o rasgo da chaveta aqui ó, é de que tá, ela já veio sem as matrizes, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí E aí Obrigado.